A gente tem um povo aí, rapaz! Rapaz! Oi! Que emoção! Essa gente das mulheres! Os vintos homens! Os vintos homens estão muito duvidos, tá? Mulheres! Mulheres! Nossa, foi bom! Mas já está aí, gente! Deixa eu criar de boa noite para vocês! Aqui quem nos fala é que é de mútuo e gostaria de anunciar Nada mais ou menos que a gente vai começar a publicação de eventos apresentamos a uniformatura da galera da Administração e Ciências Contáveis da Faculdade Metropolitana de Grande Recife Cadê um lindê pra galera aí? Inescensar o tempo Silêncio, silêncio, silêncio! Olha! Adorei as caravanas! Muito bom! Gostaria de chamar aqui o nosso querido aluno né? Nós estamos tomando agora Adelilso Bezerra Cristianos foi a reclama de Adelilso muito alegre muito alegre muito alegre muito seque muito amazão Amazônia aquela Amazônia Lele Lá é E aí E quem tá feliz, grita! Agora eu gostaria de chamar também O Alves Soares de Melo Jr. Cadê o Tauzina aí, do Alvo? A Arps de Melo Jr. Saía de Mercy Gingló A Arps de Melo Jr. A Arps de Melo Jr. O Alves Soares de Melo Jr. A Arps de Melo Jr. O que não é viver a vida, né? Gostaria de chamar também Essa mulher Ela que é arretada mesmo Catarina Monteiro Maciel Palmas pra Catarina Olha aí Ah, que tudo, né? Gostaria de chamar também O clênio do nascimento Pereira Cadê a música de clênio aí? Olha, clênio Olha aí, vamos procurar a música de clênio Olha aí, clênio Olha aí, clênio do nascimento de Pernambuco O clênio do nascimento de pereira Cadê o clênio da galera de Recife? Olha aí, clênio do nascimento de pereira Olha aí, clênio do nascimento de pereira Agora gostaria de chamar aqui Daniele Feijole Melo Cabral Sousa Aplausos para a nossa querida Dani Salve, salve gente Daniele que sentiu assim que alegre Aplausos para a Daniele Aplausos Olha a compartilha com o meu dedo no olho Vamos fazer uma boate agora Aplausos Aplausos Olha aí, estou adorando vocês aqui Está ótimo Nós queremos chamar aqui O nosso querido Diego Bonfim De Araújo Aplausos Eita Aplausos 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 Olha aí, menino, menino Menino, menino, eu me senti abarando 100% no Brasil Eu tô gostado Olha, peraí, se malha, que é isso a galera do fundo Eu tô com a mão também madalena, ó Gostaria de me chamar agora É Wilson Alves de Lina Cadê a Donzinha? Cadê a Dilson?